De todas as religiões, a cristã é sem dúvida a que deve inspirar mais tolerância. Embora, até aqui, os cristãos tenham sido os mais intolerantes de todos os homens. O que ele quer dizer com isso, gente? Que merda, caramba! Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Mais uma frase pra vocês hoje aqui de um filósofo moderno, iluminista. Esse cara aqui com o cabelão e o... Isso é um batom. Muito bem, mas antes da gente se aprofundar nos conceitos, na frase, nas explicações, eu já vou pedir aqui no comecinho do vídeo pra você se inscrever no canal, se você é novo por aqui ou se você não é novo, mas não se inscreveu ainda. Dá uma conferidinha aqui embaixo se você já é inscrito, porque estamos querendo chegar ainda esse ano aos 30 mil inscritos no canal e você pode ajudar. Não esqueça também de deixar seu like, o seu comentário pra engajar esse vídeo e compartilhar esse conteúdo com quem você acha que vai gostar do que a gente faz por aqui. Então, vamos lá! Essa frase que eu falei no começo do vídeo foi elaborada pelo grande filósofo iluminista moderno, como eu falei, Voltaire. Falando em iluminismo, já aqui no começo eu vou deixar uma dica pra vocês. Tem um outro vídeo aqui no canal sobre iluminismo muito bem feito, muito legal, que você pode conferir clicando nesse card. Voltando à frase de Voltaire, ela tá escrita no livro chamado Tratado sobre a Tolerância. Nesse livro, Voltaire conta pra gente sobre o julgamento, que é injusto, feito pela igreja católica de um tal Jean Callas. Ele era senhor e pai de família. Ele foi sentenciado à morte, torturado com muita brutalidade, antes da aplicação da sentença. Mas, no fim das contas, Jean Callas era inocente. Antes da gente falar dos conceitos que vão ajudar a entender a frase, vamos falar um pouquinho mais sobre o autor e sobre os interesses temáticos dele. François-Marie Arrué é um nome próprio dele. Voltaire é só o pseudônimo. Ele nasceu em Paris em 1694 e, ainda quando era jovem, ele ficou preso lá na Bastilha, na França. Sim, aquele episódio que você aprendeu na escola sobre a Bastilha... Aquela Bastilha mesmo, foi lá. Sabe qual foi o crime que ele cometeu? Escrever versos poéticos irreverentes contra os governantes. Desde aí, então, a gente percebe o quanto a questão da liberdade, de pensamento e de expressão vão incomodar o filósofo e vão ser importantes pra ele. Foi lá na prisão que ele escreveu o seu primeiro livro, chamado Édipo, em 1718, baseado no antigo mito grego. Mas o mais conhecido livro do Voltaire é Cândido ou o Otimismo, de 1759, uma obra madura. Ele é um pequeno romance que parodia a filosofia metafísica daquela época, chamando de otimista, a partir do próprio Cândido, aqueles que pensavam em causalidade, teleologia, sistemas metafísicos, matemáticos. Se você quiser que a gente fale um pouquinho sobre essa obra, deixa aqui nos comentários que a gente traz também aqui no canal. Além de ter escrito tratados filosóficos, Voltaire também era um ótimo literato. Ele escrevia ensaios, romances, dramas, mas todos os seus livros, todos os seus escritos, independente da forma, do estilo, sempre tinha ali um teor e um conteúdo de filosofia. Agora, então, chega de falar dele e vamos aos conceitos do pensamento dele. O primeiro é, e mais importante, a tolerância. Pra Voltaire, a tolerância é uma característica do senso crítico, do uso da razão. Quem avalia e pensa a realidade com clareza vai acabar reconhecendo o direito dos outros de se manifestarem no mundo. Tolerar é aceitar a existência e a forma de ser daquele ou daquilo que não é semelhante à sua própria forma. No fim das contas, a tolerância é aceitar o diferente como a si mesmo. Dar ao diferente os direitos e as liberdades que eu também gostaria de ter. Ou, na verdade, não tirar dele os direitos e as suas liberdades. Segundo conceito, fanatismo religioso. Fanatismo religioso é muito condenado por Voltaire e, inclusive, ele deve ser considerado pro Voltaire como um crime. Porque, de acordo com ele, todo indivíduo tem direito, dentro das suas liberdades, a tudo, inclusive a superstição. E o cristianismo, pra ele, é feito completamente. Ele é construído, estruturado de fé, baseada em superstições, em crenças. A questão é que o culto religioso do cristianismo deve sempre ser realizado como algo privado. E o Estado sempre deve estar à parte disso. Ele não deve participar, porque o Estado deve ser laico. Porque, se isso não acontecer, o fanatismo religioso pode acabar tomando as rédeas da sociedade, do próprio Estado. E aí, assim, vai cometer abuso, as pessoas vão perder as suas liberdades. E por que isso? Porque o fanatismo religioso, ou qualquer fanatismo, carrega em si a intolerância como uma das suas características mais fundamentais. Então, agora a gente vai entender a frase baseada nesses conceitos aí. Pra Voltaire, a religião cristã, por causa dos seus próprios escritos sagrados da Bíblia, os mandamentos, os princípios, e até por causa de Jesus, do que Jesus falou, devia ser o lugar de onde saísse os principais ensinamentos a nós seres humanos sobre a tolerância, o amor, a caridade. Eles deveriam inspirar isso como um hábito. No convívio da sociedade, devia ser inspirador pra gente. Mas o que acaba acontecendo com o cristianismo na modernidade, a época de Voltaire, até hoje, né? É que o cristianismo, ele parece não inspirar essa tolerância. É que os cristãos se mantêm como as pessoas mais intolerantes na sociedade. Aquela sentença ali que eu falei, brutal e hedionda de Jean Callas, é a prova disso. Quantos outros Jeans, né, não morreram pela, ou pelas mãos, ou por causa da intolerância cristã? Enfim, o fanatismo religioso é quando o culto passa a ser completamente despido de razão e senso crítico, porque ele tá baseado nas superstições que existem no cristianismo e que podem, no blabo, bloquear, enganar a razão. E é por causa disso também que acaba bloqueando as liberdades. Voltaire mostra outro caminho, ele se volta mais pras chamadas religiões naturais. E, nesse sentido, ele condena não exatamente o cristianismo, mas a intolerância que tá presente no cristianismo. Então, desse jeito, a única coisa que não deve ser tolerada é a intolerância. Agora e na hora do nosso amor também. E aí, você concorda que o cristianismo precisa ser tolerado, mas, de fato, ele não trabalha muito com a tolerância? Conta aqui pra mim nos comentários o que você acha desse tema. Você é cristão? Prevejo tretas aqui embaixo. Vamos conversar com a educação. E, aqui no final do vídeo, vão aparecer outras duas indicações pra você continuar assistindo o nosso conteúdo aqui no Filosofares. Também os nossos links vão aparecer aqui do lado. Você pode conferir todos eles aqui na descrição do vídeo. E, mais, você pode visitar o nosso site filosofares.com.br. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!